Oi Vejo o cacará Ave de rapina Arma no carrasco De vico executor Habitante das rochas duras E frias com o seu coração Bem finge aos pequenos Indefesos uma grande dor Paisagem Cachitante até mesmo Comandar caminho Sobre o pulso da seita Revolve seus braços ao chão O freguente calando Danzido sobre o sol pergunte Seu desespero demonstra A tortura de consolação No seu lugar Sobre as rochas Cacaraparejo, mato, rio Seu voo surta No mundo É a justiça real Pode ser tremendo E tremendo Seu fim Disparam fogo insistente Buscando o braço do mal Mas este ser sanguinário Não se devem Sua refeição Não acabou de grudir Morreu de indigestão Seu fim Seu fim Seu fim